E aí pessoal, é, aconteceu de novo, é, é, pode ser esse negócio de desimaginamento que ele tá fazendo o jogo crachar, é, é, eu tô aqui com o vídeo aqui, de Minecraft também, pra eu dar um aviso geral pra vocês, né, é, eu não sei se tá crachando só nesse mundo, é, provavelmente que esteja crachando só nesse mundo mesmo, é, pode ser que eu jogue com o mundo que dê de boa, pode ser que não que o mundo não crache, mas esse aqui que tá com esse negócio de, de, justificativo também, é, vamos ver se eu, vamos ver se eu faço nas mãos dessa vez, eu não vou usar o fio de novo com medo do jogo dar essa crachada novo, fazer na mão agora, é, Mas creche eu vou deixar pra segunda-feira, então, é, tô, é, eu não sei porque que tá dando esse erro também, mas beleza, vamos fazer uma rua aqui nas mãos agora, sim, é, eu acho que eu vou dar um, é, eu acho que eu vou dar uma folga amanhã e fazer uma sketch de creche de, aquele, aquele vídeo que eu gravei uns dias atrás, quando eu, é, quando eu tô fazendo uma comparação das versões também, sim, é, Por enquanto, tenho dois vídeos de creche aqui, uma que eu, uma que eu gravei em live, que eu vou postar mais pra frente, em breve, E a outra que é a parte 2, o vídeo da, a continuação do vídeo que eu criei uns dias atrás, que eu vou, é, provavelmente a parte 2 vai ser amanhã, é, 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 eu tenho dois vídeos de creche aqui, vai, dois, um que eu gravei em live, e outro, que eu, a continuação do vídeo que eu postei, eu vou postar, amanhã à noite, uma estreia de um vídeo, que é aquela continuação daquele vídeo que eu postei, a dias atrás, a parte 2, as comparações, eu acho que, já que, segundo, vou deixar uma sketch pra segunda-feira, por causa disso, então, eu acho que eu vou fazer uma sketch esta feira, aí, sábado e domingo, eu vou ver se eu faço um live de, jogos de creche para descuos, sim, é, o que já ouviu isso aqui, hoje não vou fazer live de esses dias, porque eu já vou fazer isso aqui, amanhã, no vídeo da parte 2, as comparações de, das versões PS1 e PS4, sim, é, aí, eu vou até fazer uma enquete pra ver se, eu trago CTR, crash 4, ou crash 4, CTR, ou, é, eu vou fazer uma enquete também, eu, tô até pensando em mudar o horário das lives, de, de noite, pra, pro finalzinho da manhã também, é, já que tá chegando a época, também, que, já que tá chegando a época, que chove é tarde, também, então, eu, volto a fazer live cedo também, é, vamos ver como vai ficar a rua, eu tô aqui com aviso geral sobre minecash, beleza, é, próxima live minha vai ser de crash, sim, é, esses dias, eu vou trazer os jogos mais leves, pra me distrair também, pra não correr risco de dar esse negócio de crash que nem minecash também, é, eu vou começar o novo desafio do crash 4, no fim de semana também, provavelmente, eu vou continuar meus desafios CTR, é, desafios bem complicados de crash também, CTR ainda, eu, tô pra pegar as gemas e criei nas relíquias, depois, crash 4, eu ainda, vou começar meu desafio bem insano, é, bem insano, primeiro vou zerar em porcento, aí depois eu vou, eu vou, pegar umas gemas ou alguma coisa assim, fit flashback, aí, quando estiver bom mesmo, eu pego relíquias também, lá no crash 4 também, sim, Por enquanto, eu tô aqui terminando a rua, que eu era pra ter terminado em live, que aí o jogo crashou, é, provavelmente pode ser armazenamento também, é, é, se fosse armazenamento aí, às vezes estaria aparecendo a terra também, e às vezes, eu tava no mundo secreto que achava o jogo, é, então, esse vídeo foi apenas um aviso geral, que eu queria dar também, pra você, e esse vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, amanhã, tem stress de crash em série, hoje, é, pra, pra não correr mais risco, tô, deixando o minecraft pra segunda, então, sim, e fazer uma stress de crash amanhã, aí, sábado e domingo, e fazer umas lives de crash, de crash 4, e CTR, sim, então, obrigado, que assistiu, e, falou e fui, e, e,